Olá pessoal, eu sou a Thalita, esse é o canal Filosofias Aleatórias e aqui eu sempre trago conteúdo sobre filosofia, despertar da consciência, desenvolvimento pessoal e hoje eu quero falar com vocês a respeito de propósito. Muito interessante pessoal, mas antes da gente falar sobre propósito, deixa seu like, se inscreve no canal, se você está sempre aqui, curta, comente, compartilha, se inscreva que ajuda extremamente este canal e este conteúdo a chegar em outras pessoas. A ideia do canal é que a gente consiga debater estes temas, afinal de contas pessoal não sou Deus, né? Não sou Deus, as coisas que eu falo aqui são coisas que eu estudo, que eu vivencio, mas eu não sou a dona da verdade, não é mesmo? Então compartilhe para que outras pessoas também comentem, comente aí o que você acha e vamos debater os temas, né? Engrandecer aí a nossa vida. Pessoal, propósito, estava aqui pensando o que eu ia fazer de vídeo, aí já tinha separado outros temas, estava estudando outros temas e de repente eu escrevi, anotei assim num livro ali, propósito. Eu até, eu até, a louca, né? Nem estava no script, mas deixa eu ler o ponto que eu coloquei escrito propósito. No livro do Neville Goddard, Obras Reunidas, inclusive os últimos vídeos que eu coloquei no canal, são todos leitura deste livro maravilhoso, que é um compilado aí de vários livros de Neville Goddard. E no livro Tudo Que Quisera Seu, num dos parágrafos ele escreve Agora, quando você reza, deve mergulhar no sentimento do desejo cumprido, pois a palavra rezar significa o movimento em direção a, adesão, na ou nas proximidades de. Direcione-se para o pedido atendido e aceite esse estado invisível como realidade. Então vá a seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Em cima desse parágrafo eu anotei propósito. Por quê? Se a gente, a gente fala muito do poder da imaginação, de cocriação, inclusive na filosofia, né? A gente tem aí vários filósofos, inclusive um dos mais conhecidos que é Platão, dizendo que as coisas, elas estão em seu estado real no mundo das ideias. Uma cadeira, essa cadeira que eu tô sentada, ela é uma cópia imperfeita de algo que já existe no plano das ideias. E quando eu acesso esse plano das ideias, eu consigo trazer esse objeto para esse mundo físico, para esse mundo que os nossos sentidos conseguem cheirar, tocar, ver, etc. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, quando a gente trabalha com o despertar da consciência, todas as literaturas, inclusive as milenares, né? As filosofias orientais milenares, elas vão sempre trazer a mesma coisa, que a gente precisa imaginar algo já acontecido, trazer esse sentimento de conquista, de realização daquilo que eu quis e isso chega para mim. E enquanto isso não chega, eu continuo a minha vida normal, sem pressionar o universo, porque eu sei que aquilo é meu. E na hora certa, aquilo vai ser cocriado e vir para esse mundo dos nossos sentidos. Mas o que a gente quer? Qual que é o propósito? E eu não estou falando, gente, de coisas físicas. Às vezes, quando a gente começa essa coisa de cocriação, a gente tem muito um desejo de ter as coisas, né? E o Helio Couto, ele sempre faz essa brincadeira. Ai, o carro, a casa e o apartamento, né? O carro, a casa e o apartamento. E as coisas vão muito além disso. É claro que a gente quer ter o nosso carro, a nossa casa e o nosso apartamento. Mas, não são essas coisas que vão nos dar propósito. Não são essas coisas que vão dar razão à nossa vida, por exemplo. O que que vem além disso? Então, por exemplo, eu quero um carro. Pra que que eu quero um carro? O propósito da minha vida vai ser só ter um carro? Aí eu vou ter um carro, eu vou fazer o quê? Com o carro. Qual que é o propósito desse carro? Ah, não, eu quero carro porque eu conseguindo o carro, eu vou conseguir um trabalho melhor, porque aí eu vou conseguir trabalhar em outros lugares, ou eu vou conseguir ter o meu próprio trabalho e ser a minha própria chefe? Ou, ah, não, eu quero um carro porque eu quero viajar, eu quero conhecer lugares novos, eu quero ter experiências novas. E aí eu fiquei pensando nesse propósito. E isso é uma coisa que a neurociência vai falar também. Muitas das vezes, a pessoa ansiosa, a pessoa que tá enfrentando um propósito de depressão, um propósito, tá louca? Tá enfrentando uma fase de depressão, de ansiedade. Muitas vezes, essa pessoa está sem um propósito claro na vida dela. A mente, o cérebro de uma pessoa ansiosa, ela precisa de um propósito na vida. Se ela não tem um objetivo, mesmo que seja de curto prazo, ela começa, essa ansiedade começa a aflorar por questões químicas do cérebro mesmo, por questões de neurotransmissores e etc. E eu acho muito legal quando a espiritualidade e a ciência conversam. E neste canal, eu sou uma pessoa que acredito extremamente que a espiritualidade e a ciência conversam. É só a gente ter um olhar pra isso. Quando eu comecei a estudar coisas de neurociência, acompanhar psicoterapeutas, cientistas que trabalham nessa área da neurociência, muita coisa batia com as coisas, com a literatura da espiritualidade, com as coisas que o próprio Helio Couto falam. Então, o propósito, ele não só vai ajudar na parte espiritual da cocriação, né? Da gente conseguir aquilo que a gente tá buscando, mas o propósito também vai ajudar os nossos neurotransmissores a trabalhar da maneira que eles precisam trabalhar, a soltar as dopaminas e noradrenalinas e etc. Que eu não vou entrar nisso porque eu preciso estudar, mas tem uma playlist aqui falando disso, né? De coisas que realmente ativam esses neurotransmissores. E o que mais ativa esses neurotransmissores é o propósito. E não só o propósito, mas o acompanhamento desse propósito. Porque às vezes a gente tem um objetivo e a gente vai, a gente trabalha, a gente faz, a gente faz, acontece e tal. E aí chega uma hora que a gente, sei lá, a gente fica meio, a gente perde aquela energia porque a gente acha que a gente não tá chegando a lugar nenhum. Então, é importante ter propósito e acompanhar o desenvolvimento do seu propósito. Porque às vezes o nosso propósito é algo longo, é algo que a gente vai conseguir daqui cinco anos, por exemplo. Como que a gente vai se manter ativo, né? Como que a gente vai se manter nesse propósito durante cinco anos? Eu vou vendo as conquistas que eu já tive quando eu comecei a minha caminhada em direção a esse propósito. E continuar acreditando, né? Continuar rezando, continuar com aquela energia positiva, com aqueles pensamentos de realização, de dever cumprido, feito. E aí esse caminho de cinco anos, ele se torna menos doloroso. A gente não vai perdendo, sabe? A vontade no meio do caminho. A gente não vai desanimando no meio do caminho. É igual, por exemplo, fazer uma faculdade. Você entra na faculdade, você pensa, meu Deus, tem quatro, cinco anos pela frente. Aí você fala, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Mas, a partir do momento que você olha, não, espera aí, eu já fiz um semestre, um semestre a menos. Aí você conclui o primeiro ano. Fala, se eu conclui o primeiro ano, tem um ano a menos. A hora que você vê, você tá na metade da faculdade. Isso te dá um gás, você fala, eu tô no meio do caminho. Cada dia é um dia a menos. É um dia mais perto da minha conquista. E eu tenho que olhar pra trás e ver tudo que eu já conquistei durante esse processo. Então, o propósito, ele é muito importante na vida da gente. E eu não tô falando de um propósito de vida, porque às vezes a gente... Eu, por exemplo, gente, eu demorei muito pra ter um propósito, assim, longo. Há, sei lá, cinco anos atrás, se você me perguntasse, ah, onde você quer estar daqui cinco anos? Eu não tinha a menor ideia. Eu vivia, né? Os meus propósitos, eles eram muito próximos. Ah, é conquistar uma coisa ali, é fazer uma coisa aqui, né? Tudo assim, no máximo seis meses, né? Com um tempo aí de no máximo seis meses. E hoje, né? Eu já consigo ter esse pensamento. Mas também vivi tudo que eu queria viver, né, gente? O meu propósito de vida até então era ter experiências. Isso, inclusive, a neurociência explica. Eu quero até trazer um dia aqui. Existem alguns tipos de personalidades. E uma das personalidades é dessas pessoas que querem experimentar coisas. Que querem viver experiências novas. Elas se motivam pelas novas experiências. E isso é o que eu sempre me motivou na vida. E aí, eu acho que eu atingi esse... Acho não, eu atingi esse objetivo dessas experiências. Porque chegou uma hora que eu falei, nossa, eu vivi, né? Tudo que eu queria viver, eu vivi. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Então, acho que agora eu posso ficar tranquila e pensar em outra coisa. E aí, eu comecei, né? E eu já tava nesse caminho do autoconhecimento. E isso me ajudou muito também. Às vezes, a gente acha que a gente não tem propósito. Às vezes, a gente acha que a gente... A gente não consegue, por exemplo, encontrar um ponto em comum na nossa vida. Porque, assim, tem gente que sai do colégio, vai fazer uma faculdade de Direito, se forma, passa na OAB, começa a ser advogado e vai ser advogado o resto da vida. Dali, 30, 40, 50 anos, a pessoa aposenta e tá tudo bem. A pessoa sempre foi advogada. Tem gente que, como eu, fez tanta coisa na vida que quem olha de fora, pensa, nossa, essa pessoa nunca faz nada com nada. Cada hora ela tá fazendo uma coisa, cada hora ela tá num lugar, cada hora ela tá num tipo de emprego. E a gente também tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam também da gente. A única pessoa que sabe da gente, somos nós mesmos. Ninguém de fora, pode ser a pessoa mais próxima de você. Ninguém de fora, a não ser você, sabe o que você pensa, sabe os seus sentimentos, os seus traumas, o que te motiva, o que não te motiva, os seus pensamentos, enfim. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante, porque às vezes a gente não se conhece e acaba sendo levado pelas opiniões das pessoas que estão de fora e pelo que as pessoas que estão de fora acham que é melhor pra gente. E aí, durante muito tempo eu fiquei nisso, nossa, realmente, eu escutava essas pessoas, falava, realmente, né, eu não faço nada com nada, cada hora eu tô num lugar fazendo uma coisa. Quando eu comecei nesse caminho de autoconhecimento, eu entendi que tudo que eu tinha feito na minha vida tinha um único viés. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz, tava dentro do mundo da comunicação. Então, eu já, né, eu sou formada em teatro, eu já trabalhei com marketing, já trabalhei com administração, com vendas, já dei muita aula, tenho uma escola, tenho uma escola, ainda dou aula, estou aqui fazendo o meu canal do YouTube, enfim, já escrevi muita coisa. O próprio fazer artístico, ele é uma comunicação, uma pintura é uma comunicação, uma música é uma comunicação, a dança é uma comunicação. Tudo a gente está transmitindo uma ideia, transmitindo uma informação, comunicando algo. E tudo que eu fiz, todos os empregos que eu tive, de alguma maneira, eu tinha que me comunicar. Ou eu comunicava coisas do trabalho, ou eu comunicava coisas de mim mesmo. E foi muito legal quando essa ficha caiu, porque quando essa ficha caiu, e assim, não é que essa ficha caiu, tipo, tava andando, a ficha caiu, não, gente, foi muita meditação, né? Foi muito trabalho pra chegar até esse ponto e entender isso. E o dia que eu entendi isso, eu fiquei tão leve, né? Eu me abracei e falei assim, ai, amiga, você não é perdida na vida. E pra eu trabalhar com comunicação, tudo que eu fiz na minha vida, me deu muita base. Então, o teatro nem se fala, né, gente? No teatro eu aprendi a me comunicar. E fora isso, as viagens que eu fiz, as situações que eu me coloquei, quantas situações que eu me coloquei na vida e que eu fui salva pela comunicação. Então, isso me deu uma visão de propósito. E ali eu entendi que talvez a minha missão de vida fosse comunicar. Comunicar. Ensinar. Falar, sabe? Transmitir essas informações. Porque isso é uma coisa que eu tive, nossa, gente, eu vivi tanta coisa. Eu preciso passar essas experiências. Como que a gente passa essas experiências se não comunicando? E aí faço um convite pra você, né? Você que acha que a sua vida não tem nada a ver com nada, que você também não tem propósito. Junta tudo que você fez na sua vida, reflita sobre isso. Ou se talvez você acha que você tá num lugar errado. Porque muitas vezes a gente tá vivendo uma vida que a gente acha que não é aquela, né? A nossa centelha divina tá falando, filha, faz outra coisa, né? Às vezes você tá trabalhando num lugar que você não gosta. Por que que você não gosta? Será que é porque esse trabalho, ele não tá deixando você ser quem você é? Será que esse trabalho não tá escondendo o que você mais gosta de fazer? O que a sua essência quer fazer? No meu caso é comunicar. Eu preciso falar. Eu preciso falar o dia inteiro. Nem que for com as paredes. Eu preciso falar. Aí eu já tenho meus alunos que já é o suficiente pra eu, né? Eu já tenho muita coisa pra falar pra eles. Pra passar pra eles. Ainda tem o canal, ainda tem os amigos. Então é muito legal, né? A gente entender esse propósito porque as coisas vão ficando mais leves. E isso também direciona a nossa reza. Direciona a nossa cocriação. Fica mais fácil a gente cocriar. Quando a gente internaliza esse propósito. Porque aí cada hora que você pensa nesse propósito. Você se sente feliz. Você se sente bem. Você olha lá pra frente e fala. Nossa, que delícia fazer isso. E isso, esse sentimento, esse propósito vai ativar o seu lado biológico. Te dando motivação, te dando energia, te dando foco. Porque são esses neurotransmissores que vão fazer isso com a gente. Que vão dar esse start pra gente levantar, fazer o que a gente quer. Fazer o, né? Dar foco pra gente cumprir as nossas tarefas. E no final do dia, olhar pra trás e ter a sensação de dever cumprido. De eu, hoje, subir mais um degrau da escadinha. Amanhã eu subo mais um. Pode ser que amanhã eu não suba nenhum, mas eu não desci. Ah, hoje eu desci dois. Ah, mas ontem eu subi três. Então, ainda estamos no lucro. Então, é muito importante a gente avaliar o nosso caminho. Avaliar o caminho do nosso propósito. É muito importante a gente ter um propósito. O propósito, ele foca a nossa vida. A gente precisa de um propósito, gente. Né? A gente tá aí num mundo que a gente não sabe como surgiu, pra onde vai. A gente depende muito da nossa fé, do nosso equilíbrio, da crença na espiritualidade, na crença no divino, na crença com a nossa centelha divina, pra gente continuar. Porque a gente sabe que a vida terrena não é fácil, gente. Não é fácil. E não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem, né? As suas coisas a serem resolvidas. Mas quando eu tenho um propósito, pode ser que as coisas um dia não estão muito bem, mas eu tenho aquele propósito. E aí eu acredito nele. Eu falo, não, amanhã vai ser melhor do que hoje. E depois de amanhã vai ser ainda melhor. E cada dia que eu viver esse meu propósito, cada dia eu vou estar mais perto da realização dele. E aí a gente tá unindo corpo, mente e espírito. A gente tá unindo a espiritualidade e a gente tá unindo com a nossa biologia. Gente, por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Por isso que é importante a gente conhecer o funcionamento do nosso corpo. O funcionamento da nossa mente. E a gente não precisa fazer doutorado em neurociência, gente, não. Tem muita informação na internet. Tem muito neurocientista maravilhoso com canal no YouTube. Com material gratuito pra gente acessar, pra gente estudar. E um pouquinho que a gente sabe, A gente já começa a compreender o que acontece com a gente. Às vezes a nossa falta de motivação é só essa falta desse propósito, desse objetivo. Construa o seu propósito. Aproveita aí que a gente tá no final do ano. Eu não gosto muito desse negócio de final de ano. Eu, se fosse por mim, gente, pode parecer um pouco polêmico. Mominhos! Não. Pode parecer um pouco polêmico, mas assim, pra mim, Não teria esse negócio de final de ano, sabe? De, ai, vamos parar tudo. Ano novo. Ai, vida nova. O ano que vem. Não, gente. A vida é todo dia. A vida se renova todos os dias. A gente não precisa esperar o ano acabar. Mas, já que a gente entra aí, né, Numa energia coletiva tão grande, Aproveita essa energia. Reveja o que você fez durante o ano. Reveja a sua vida. E veja qual o propósito você quer pra 2022. E vai ficar muito mais fácil A sua cocriação. Porque quando a gente tem um propósito, Todo dia a gente pensa nele. A gente acorda pensando nele. A gente já acorda vibrando ele. E, gente, se todo dia a gente acordar Vibrando o nosso propósito, Sabendo que ele vai ser realizado, Ele vai ser realizado. Acredite que você recebeu e você receberá. E aí, gente, a vida fica muito mais tranquila, Muito mais leve. A gente tem muito mais energia. Ok? É isso que eu queria falar hoje, gente. Queria trazer um pouquinho aí de propósito. Nem tava aí, né, nem foi feito com muito roteiro. Mas, olha aqui, eu li aquele parágrafo Que eu escrevi propósito ali em cima. Eu falei assim, gente, É muito importante a gente ter uma direção. É muito importante a gente ter um sonho. A gente precisa sonhar, gente. O sonho vai dar impulso pra gente. Vai dar energia pra gente. E essa energia, sabe? Sabe quando você quer muito uma coisa E você já sabe... Gente, todo mundo conhece esse sentimento. Todo mundo já um dia quis uma coisa. E, assim, antes de ter aquela coisa, Eu já tava feliz. Tipo, ah, já tô empolgado. Só de saber que eu vou trabalhar pra comprar aquilo. Use esse sentimento. E vá formando o seu propósito. Mesmo que no começo, Seja comprar alguma coisa que você quer. Aos poucos, Você vai entendendo o que é ter esse propósito. Você vai entendendo, né, O que é essa cocriação. E aí, o que você tinha de propósito, Sei lá, Ah, eu vou trabalhar esse mês Porque eu quero comprar isso. Depois, você já pode ter um propósito, Às vezes, um pouco mais longo. Academia, por exemplo. Quem vai na academia Pra mudar o seu corpo? Olha o propósito. Mas é fácil, gente. Uma pessoa muda o corpo do dia pra noite? Não. Ela tem que ir lá na academia todos os dias. Ela tem que prestar atenção no corpo dela. Ela tem que prestar atenção na alimentação. Ela tem que tomar água. Ela tem que ir no nutricionista. Enfim, são N coisas. Até que, dali um ano, Ela começa a ver os resultados. Mas e se ela desistir nesse meio do caminho? Se ela desistir, Ela vai ter que voltar do zero da próxima vez. E aí, o propósito não deixa a gente também desistir. Quanto mais forte o propósito, Mais difícil a gente vai desistir no meio do caminho. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, Deixe aí o seu joinha. Curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever, gente. Se inscreve. É rapidinho. É só clicar aqui embaixo. E compartilha. Comente qual é o seu propósito de vida. Ou o seu propósito para 2022. Um grande beijo. Tchau.